12 detalhes que você não percebeu no trailer de X-Men 97, cuidado que tem spoiler. Com o lançamento do primeiro trailer da série X-Men 97, que já estreia agora dia 22 de março no Disney+, diversas informações foram jogadas na nossa cara. Afinal, essa série é a continuação do clássico desenho X-Men 97, que era passado nos anos 90. O fato é que a nova temporada vai contar com 10 episódios, e que vão mostrar a continuação da saga dos mutantes naquele universo. E justamente vamos ver os detalhes que o trailer mostra e acaba entregando pra gente o que pode vir a acontecer nessa série. Então bora pro vídeo, gurizada. Charlie Xavier realmente está morto? A série clássica encerrou com o professor Xavier quase indo jogar no Vasco. Ele estava muito ferido, e Lilandra, a regente do Império X-Ar, levou o professor e mentor dos X-Men para o espaço, em uma tentativa de salvá-lo com tecnologia alienígena. Mas ao que parece, ele não deve ter resistido. Justamente porque uma cena do trailer mostra velas acesas perto de um quadro do professor Xavier. Como se fosse uma espécie de homenagem feita pra alguém que tem recém falecido, sinalizando ali que alguém não se deu bem e acabou morrendo. E até mesmo tem essa cena em que a gente vê um caixão sendo enterrado, mais uma vez entregando que o professor Xavier realmente pode ter morrido. Magneto é o herdeiro do professor X? Por que o Magneto é o herdeiro do professor Xavier? O fato é que a gente ainda não tem certeza se o professor Xavier está vivo ou não. Porém o grande detalhe é que a gente já sabe que ele definiu em um testamento um sucessor pra assumir o seu lugar durante a sua ausência. E o herdeiro do seu legado aparentemente é ninguém mais ninguém menos do que o Magneto, o seu velho amigo e adversário. Porém o fato é que nos quadrinhos o Charles já deixou o Instituto nas mãos do Magneto, em um período que ele passou a afastar o da Terra, justamente por acreditar que o seu camarada realmente tinha mudado. Afinal, o Charles sempre acredita que os mutantes podem realmente ser bons e muitas vezes acaba quebrando a cara. Como no episódio onde o Dente de Sabre quase mata o Wolverine, porque o Xavier havia insistido que ele realmente tinha mudado e a gente viu que não. O grande fato é que nas HQs o Magneto se torna o mentor dos novos mutantes que vão chegando no Instituto Xavier. E durante esse período os X-Men clássicos da primeira linha, da primeira geração, acabaram se afastando, eles são Ciclope, Fera, Jean Grey, Tempestade, e acabaram criando uma equipe pra proteger os mutantes que eles mesmos podiam comandar com o nome de X-Factor. E o fato principal né, gurizada, vamos ser sinceros, o Ciclope que tinha que ter assumido o comando da mansão do Charles Xavier. Tudo o que ele construiu agora pertence a mim. Morlocks. Em uma das primeiras cenas, o trailer mostra uma paisagem noturna e urbana. Em um beco, é possível ouvir dois personagens bastante conhecidos pra quem assistiu a série dos anos 90, Calisto e Sanguessuga. Eles fazem parte dos Morlocks, um grupo de mutantes que vivem nos esgotos para fugir do preconceito. Afinal, nem todo mutante tem uma aparência comum como o noturno, por exemplo. Na cena em questão com a aproximação dos carros, Calisto leva o jovem mutante de pele verde para o escuro, provavelmente para evitar uma situação de confronto. Afinal, eles sempre relatam o medo que eles têm dos habitantes e dos humanos que vivem na superfície. Nessa mesma cena, uma página de um jornal aparece passando em frente à tela. Em uma das manchetes, é sobre um desfile de moda com mutantes, e que traz duas fotos que mostram personagens diferentes como modelos. Na imagem aparece Loa e Natural, enquanto na maior temos Stay Sex, Banshee, Pó e Larval. Loa, Natural, Stay Sex e Pó são mutantes que surgiram nos quadrinhos dos anos 2000, ou seja, muito tempo depois do encerramento da animação clássica. E isso é um bom sinal pra gente, justamente porque os produtores não pretendem abordar apenas o que acontece até os anos 90, mas também levar pra série os personagens e arcos mais recentes dos mutantes. O Baile de Gala de Hellfire Ainda falando desse jornal, na capa há uma menção ao Hellfire Gala. Nos gibis atuais, os mutantes fundaram a nação de Krakow, um local onde mutantes podem viver em paz longe do preconceito da humanidade. Anualmente, Krakow realiza uma grande festa. A Hellfire Gala é para mostrar as contribuições que o país mutante tem feito para a humanidade. Esse evento também conta com visuais exuberantes que celebram a cultura dos mutantes. Provavelmente, é apenas uma pequena referência para os fãs mais atentos, já que não há indícios que Krakow esteja perto de acontecer no universo da animação, afinal a gente viu que os ânimos estão muito exaltados com a população mundial querendo matar os mutantes. Conexões com o universo Marvel Olha que insano, rapaziada. O cara em diário é um famoso jornal sensacionalista dentro da Marvel. Peter Parker, o Homem-Aranha, trabalhou como fotógrafo nessa empresa por algum tempo. E por falar em teioso, uma das matérias justamente tem o título Será que o Homem-Aranha é um mutante? Além disso, Ed Brock e o Venom escreveu o texto sobre o Hellfire Gala e Peter é acreditado pelas fotos. A animação dos anos 90 contou com participações de heróis da editora que não são mutantes em alguns episódios. Protestos contra os mutantes Como esperado, a nova temporada vai abordar as relações e os conflitos entre humanos e mutantes, incluindo os protestos raivosos que a gente pode ver. É possível ver que essa cena ocorre como uma resposta pública ao julgamento do Magneto. Monumento em homenagem ao Magneto e ao Professor Xavier Próximo de um templo em forma de pirâmide, Há estátuas em homenagem ao Professor X e Magneto. Por enquanto não há mais pistas sobre onde seria esse lugar. Alguns fãs chegaram até mesmo a teorizar que parecia a genoxa que a gente viu na primeira temporada, que deixaria de ser uma região com mutantes escravizados como abordado na série clássica para se tornar uma nação governada por mutantes livres, assim como aconteceu nos quadrinhos. Bishop na equipe Bishop já fez algumas participações na equipe durante os anos 90, porém agora ele entrará de forma definitiva para os X-Men. E ao que tudo indica, ele já é um membro fixo desde o começo da temporada, pois aparece ao lado da equipe em vários momentos do trailer. Morpho com um visual novo O Morpho está de cara nova, literalmente. O mutante com a habilidade de mudar de forma, agora está com um rosto pálido, assim como ele está nos gibis, nas sagas da Era do Apocalipse e Exilados. O fato é que ainda não foi revelado o motivo dessa mudança. Pode ser que seja apenas uma evolução dos poderes do mutante, ou talvez esse sempre tenha sido seu rosto, mas só agora que ele já se aceita o bastante para aparecer dessa forma. Jean Grey está grávida. A família X vai crescer, isso não é novidade para ninguém. Jean Grey e Ciclop terão um bebê, o que deve mostrar ainda mais a maturidade do casal nessa nova fase. Os quadrinhos Jean Grey e Ciclop tiveram dois filhos juntos, ou melhor, adotaram os filhos de suas variantes de outros universos. Rachel que veio do futuro, da realidade de dias de um futuro esquecido, e Nate que vem do futuro da Era do Apocalipse. Além disso, Ciclop também é pai do Cable, que já apareceu na série, justamente porque ele teve esse filho com Madeline Pryor, que era um clone de Jean, que ele se casou após achar que ela estava morta. O julgamento do Magneto. O fato é que o Magneto vai passar por uma grande jornada de transformação nessa temporada. Afinal, a gente vê uma cena em que mostra o mestre do magnetismo dentro de um tribunal. E isso é um forte indício de que a animação pode adaptar o arco julgamento do Magneto de 1985. Nessa história em quadrinhos, a gente vê o Magneto sendo julgado pelos seus crimes, e sendo perdoado por eles. E isso justamente marcou um grande passo na jornada de redenção do herói, porém como a gente viu as pessoas lá fora protestando, muitos humanos não gostaram nem um pouco da absolvição do nosso herói. Herói entre aspas, né? Anti-herói por enquanto. Curizada, se tu gostou desse vídeo, ele é bem mais trabalhoso de fazer, mas eu adoro fazer vídeo assim, então comenta aqui embaixo e deixe seu like. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.